Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Estamos aqui para falar sobre a nova Liga de Clubes, porque um dos diretores da empresa que está à frente das negociações com gigantes do futebol brasileiro para organizar a nova Liga Brasileira de Clubes, deu uma entrevista exclusiva a um podcast da ESPN, dizendo que teremos novidades em breve. Então, quer dizer, em breve teremos boas notícias em relação à nova Liga de Clubes e quem diz isso é o cara que está à frente do projeto junto com alguns dos principais clubes do Brasil. É o diretor aí de uma das empresas que está mais perto de tornar essa Liga uma realidade. Eu vou contar tudo para vocês o que ele disse à ESPN e tiraremos aqui as nossas conclusões. Antes, deixa muito like nesse vídeo. De verdade, maceta o like do vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações. Estamos cobrindo aí essa possível nova Liga Brasileira desde quando a ideia surgiu e com a esperança de que tenhamos um desfecho feliz em relação a isso. Também, baixe o aplicativo da OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do planeta Terra. Lá você consegue assistir a Bundesliga de graça. É de graça para baixar e é de graça para assistir. Estamos na reta final do campeonato. Agora o Bayern de Munique só tem esse título para disputar basicamente de maior importância. Então, baixe o aplicativo da OneFootball, acompanhe as rodadas finais da Bundesliga. Haaland, Borussia Dortmund, Lewandowski, Bayern de Munique e os outros clubes também. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Agora vamos embora para o vídeo. A matéria é do portal da ESPN, ESPN.com.br. Uma das grandes ambições do futebol brasileiro, a criação de uma liga independente para a organização e comercialização de direitos do Campeonato Brasileiro, pode finalmente estar em vias de se tornar realidade. Um dos grupos que conversam intensamente com os clubes para avançar nessa proposta, a Codajas Esportes Capital, tem um projeto ambicioso. Um dos representantes da empresa no contato com os times nacionais, Ricardo Forte, foi o entrevistado na edição 48 do podcast Rolou o Melão, produção original ESPN. O projeto apresentado pela Codajas aos clubes brasileiros conta com o apoio do Flamengo, entre os times cariocas, além de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Após meses de negociações e tratativas para tentar contar com a maior quantidade possível de clubes aderindo ao projeto, a empresa entende que uma decisão dos interessados em uma nova liga independente deve acontecer nas próximas semanas. Abre aspas. Os clubes escutaram algumas propostas, conversaram com a gente, com algumas empresas e grupos interessados em executar essas propostas da liga. Em algum momento nas próximas semanas, eles vão tomar alguma decisão de qual caminho seguir. E ele continua. Se os clubes não tomarem decisão nenhuma e escolherem não fazer isso, tudo vai continuar como está hoje. O campeonato brasileiro vai acontecer, renovações de direitos vão acontecer, patrocínios que acontecem de forma limitada. O que acontece é que tem uma oportunidade enorme de receitas que não estão acontecendo e vão continuar não acontecendo. E os clubes sabem disso. Que o quanto antes decidirem, quanto antes a liga estiver implementada, mais rápido o faturamento dos clubes vai crescer. Eu imagino que nas próximas três ou quatro semanas, nós vamos ver alguma movimentação mais relevante. Mas isso depende dos clubes. Em relação à forma como a liga será organizada, a forma como a gente enxerga isso é uma forma semelhante à que acontece fora do Brasil. Os clubes se organizam e criam uma liga que é de prioridade dos clubes fundadores. Vamos dizer que os 20 clubes da Série A estejam nesse movimento. Serão todos co-proprietários enquanto estão na Série A. Essa liga, que será de propriedade exclusiva dos clubes, vai delegar os direitos comerciais dela a uma empresa com fins lucrativos, que será responsável por receber esses direitos em caráter exclusivo e comercial. Todos os direitos coletivos da liga passam a ser comercializados de forma conjunta. Essa empresa tem administradores e conselhos independentes, tem representantes dos clubes da CBF. É uma empresa com profissionais de mercado que vão tomar as melhores decisões comerciais para maximizar as receitas da liga e pagar os clubes pelos direitos que cederem. Tem uma possibilidade bastante real de investidores externos fazerem parte dessa entidade comercial. Então, se um grande banco, um grande fundo, decide colocar 500 milhões de dólares, esse é o dinheiro que pertence aos clubes fundadores. O que a organização vai fazer é pegar esse dinheiro e dividir de acordo com o critério de distribuição pré-acordado. Fecha aspas. É possível começar antes. A liga não vai estar 100% implementada do dia para a noite. É importante respeitar os compromissos vigentes. O que imagino é que nas próximas semanas, espero, os clubes decidam formar a liga. E ela começa a ser organizada de forma diferente. E à medida que os contratos comecem a expirar, novos contratos vão ser comercializados pela administração da liga. Tem uma fase de transição até 2024. A partir daí, os contratos, já aos 100% comercializados de forma central, explicou Ricardo, garantindo que há conversas em curso com empresas interessadas em investir no projeto de uma liga no Brasil. Abre aspas. Estamos em conversas avançadas com quatro grupos diferentes. Fecha aspas para Ricardo Forte. Então é o seguinte. Um dos caras que está à frente do projeto mais ambicioso de futura liga, que é da Codágeas Esportes Capital, que inclusive foi a primeira que manifestou interesse na criação da liga e trouxemos aqui lá no passado, espera uma resposta nas próximas quatro semanas dos clubes interessados em criar a nova liga. E segundo ele, será o avanço mais significativo desde o início das tratativas. Ele tem apoio de Flamengo, Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Pelo que eu entendi aqui, esses são os clubes que estão à frente do projeto junto com a Codágeas. E se os outros clubes aderirem a essa parceria, tudo indica que nas próximas semanas, dentro de um mês, teremos aí a criação da liga para a partir daí a empresa começar a ir atrás dos investidores, que segundo ele já tem quatro empresas interessadas em investir dinheiro nessa liga, para aí sim já começar essa distribuição, essa procura por mais parceiros, para que a partir do momento que os contratos atuais comecem a ser encerrados, novos contratos já comecem a entrar em vigor. Até 2024, a expectativa é de que 100% dos contratos, seja de TV, de distribuição, enfim, de qualquer coisa, já estejam 100% com o controle dos clubes e dessa empresa que vai gerir a nova, a futura nova liga de clubes. Essa é a ideia e foi isso que explicou a Ricardo Forte ao podcast da ESPN. Agora, resta a gente esperar para ver o que de fato vai acontecer. Quero saber de vocês, isso já está se estendendo há um bom tempo, já vai dar um ano desde o início que os clubes assinaram o documento e enviaram a CBF para a criação de uma nova liga, mas desde então os clubes não entraram em acordo nenhum. Uns preferem uma empresa, outros outra, e uns preferem alguns termos, outros outros termos. Então, eu quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acham que de fato vai acontecer. Será que dentro desse próximo mês aí, dos próximos quatro semanas, teremos mesmo uma resposta em relação à futura liga? Teremos uma liga criada com uma empresa ao lado? É o que o dirigente espera. Deixe a sua opinião, seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tamo junto e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.